Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com Eu tinha ficado de trazer pra vocês essa semana aquele lote de catileias híbridas em floração que dava flor branca, osa, flâmia, mas infelizmente acabou 100% lá no produtor e olha que eu tinha muita gente na fila de espera. Mas não se preocupe, porque a gente conseguiu trazer um lote ainda mais bacana e eu vou mostrar em detalhes pra vocês no vídeo de hoje, tá? Não se esquece de se inscrever aí no canal pra acompanhar as novidades sempre na primeira mão e vou deixar um convite pra você participar dos nossos grupos do WhatsApp que é o primeiro link aqui embaixo, você participa e já aproveita muitas promoções que chegam todos os dias, tá bom? Além desse material, eu tenho mais um monte de coisa bacana, elas estão aqui embaladinhas, chegaram hoje nós vamos desembalar juntos e vamos explicar um pouquinho a origem desse material, tá? E vocês já vão entender. São catileias híbridas também, porém aqui nós temos outros cruzamentos, tá? Naquele lote anterior a gente tinha híbridos com intermédia, tinha híbridos com ametistoglossa e por aí vai, plantas mais rosa, cor mais clara. Nesse lote aqui, são híbridas de catileia chileriana, gente. Vocês não vão acreditar na qualidade desse material, tá? Eu vou deixar já pra vocês, é um kit com três plantas, estão em floração, não dá pra escolher porque a grande maioria do lote tá com o botão fechado. Então a gente vai tentar variar baseado nas folhas das plantas, no tipo do vegetal porque elas existem variações e algumas que estão com flores abertas a gente já consegue identificar pra poder mandar a sortida, tá bom? Eu vou deixar o preço aí na tela, mas gente, presta atenção na qualidade desse material. São três plantas que vão no vaso pra vocês, tá? Isso aqui é só uma amostra do que virá, porque é a primeira vez que tá vindo planta desse lote e pra ser sincero, eu nem sei o que é que pode florescer aqui, tá? Só tô tendo o primeiro contato com esse lote agora e vou mostrar pra vocês a qualidade. Gente, olha isso, ó. Tá vendo esse labelo? Esse labelo, ele é exclusivo da catileia chileriana. Só que se não bastasse, ela deu trilabelo com esse labelo da chileriana, gente. Olha que espetáculo! Linda demais, ó. É uma planta de porte baixo, né? Que é uma característica, aliás, da catileia chileriana. Tem um perfume suave, esse exemplar em questão. Lembrando que esses exemplares que eu tô mostrando pra vocês, é só pra vocês terem uma noção do que é que vem nesse lote. Porque eu também tô tendo o primeiro contato, então também não sei quais são as possibilidades, tá? Aquele lote anterior, que tinha muito híbrido de intermédia, de ametistogrossa, era um lote que eu tava trabalhando com ele já há uns dois ou três anos. Então, eu já tinha fotografado muita coisa pra deixar como base pra vocês. Gente, olha essa aqui que coisa linda, ó. Eu diria que tem alguma coisa, talvez, de Forbes aí no cruzamento, ó. Linda demais. Ela também deu trilabelo, mas já diferente daquela outra, ó. Também planta de porte baixo, né? Que é uma característica, aliás, da chileriana, tá? Esse preço que tá aí na tela, ele se refere ao kit com três, tá? A gente vai mandar sortido. Enquanto eu tiver com flor aberta, eu vou escolhendo as com flor aberta. Depois as do botão, a gente vai variando pra vocês no botão. Mas, pra ser sincero, como eu falei, não faço ideia da quantidade de florações que pode vir aqui. Olha isso, gente. Que coisa mais bonita, ó. Linda demais. Uma mais linda que a outra. Os vegetais muito bem cultivados, tá? Vai no vaso bonitinho pra vocês. A única certeza que eu tenho desse lote é que são híbridas de chileriana, tá? Agora, quais as possibilidades de floração, gente? Só o tempo nos dirá. Olha isso aqui, gente. Pra quem gosta de cor verde, olha que coisa bonita. Tá abrindo ainda. Não terminou de abrir, mas a gente já consegue ver a qualidade da floração. Eu trouxe seis exemplos aqui pra vocês. Elas são vendidas em kit phone 3. Se você comprar mais do que um kit, pode acontecer de ir em alguma repetida. Porque eu não conheço esse lote, como eu falei. Então, eu tô comprando seis plantas. Pode ser que vá alguma semelhante ou repetida. Porque não conheço mesmo. Olha essa, gente. Que coisa linda, ó. Também tá terminando de abrir agora, ó. Tá fechadinha. Mas já dá pra vocês terem uma noção. Importante ressaltar, gente, que como são chileriana, cruzamentos de chileriana, todas são de porte baixo. Pelo menos nesse primeiro lote aqui, veio tudo e planta de porte baixo, tá? Não veio nenhuma de porte médio, alto. Que eu sei que tem muita gente que gosta muito, né? Compra, já vai mandando mensagem. Ah, eu quero as de planta de porte alto. Nesse lote não veio, tá? Gente, eu deixei a mais legal pro final. Olha isso aqui, gente. Também, ó. Deu trilabelo com o labelo da chileriana. Fantástico, gente. Sério. Em lotes mais legais que a gente já trouxe, tá? Detalhe. Não é, não tem plantas repetidas com aquele lote das catilheias híbridas que eu trouxe anteriormente, tá? Então, aproveita. Chegaram hoje somente 20 kits. São 10 caixas. Cada caixa dá 2 kits. Então, eu tenho 20 kits disponíveis pra vocês. Vocês podem comprar lá no site maisorquídeas.com. Mandar mensagem no WhatsApp que tá aí embaixo na tela. Ou, se você preferir, você pode comprar pelo link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Moda a mensagem lá. Gera seu pedido. Aproveita. Dá pra pagar no boleto à vista. Cartanha até 6x sem juros. E no Pix, você ainda tem 15% de desconto, tá? Vocês viram a qualidade, né, gente? Tá sensacional. Então, já entra lá e garante a sua. Tem ainda bastante novidade chegando hoje. Como, por exemplo, ó. Esse lote novo que chegou. Da Chiarin New City. Essa planta normalmente é bem cara. Ela vai tá lá na casa dos 70 reais. E ela veio super mais em conta. Por dois motivos. Primeiro que a gente trouxe um lote grande. E outra que ela tem algumas avariazinhas. Algumas manchinhas nas folhas. Então, a gente acabou negociando com um preço mais baixo, tá? Planta que gosta de um cultivo sequinho. Bastante luminosidade. E ela apreciou o plantio na madeira. Substrato de madeira. Ou similar. Casca de pinos. Palha de arroz. E por aí vai, tá? Chiarin, ela tem a flor enorme. Muito perfumada. E uma coloração intensa. Aproveita esse lote. Porque tá sensacional, tá? Além da Chiarin. Chegou também isso aqui, ó. Que é uma plantinha que tem muita procura. O pessoal gosta muito. Que é uma batistônia. Vou deixar a foto da floração aí na tela. É uma muda pequena. Vai uns dois ou três anos pra vir a primeira floração. Plantinha super interessante pra você manter na coleção. Também gosto de um cultivo sequinho. Bastante luminosidade. E tá prontinha pra ir pra sua casa, tá? Batistônia. Plantinha legal demais pra sua coleção. Chegou mais um lote hoje também de lélia tenebrosa, gente. Isso aqui tá vendendo muito. Tá fazendo um grande sucesso. Os lotes estão vivos bem bonitos. E detalhe, tá? Tá vindo com espata. Olha a espata floral dela aqui. Ou seja, agora até o final do ano, tá vindo floração aí de purpurata tenebrosa. Gente, vou deixar a foto da floração aí na tela. E o valor. Essa daqui é uma das purpuratas mais legais que nós temos no catálogo atualmente, tá? Assim como as catilés, é uma planta que gosta de um cultivo sequinho. Bastante luminosidade. E substrato à base de madeira, tá? Casca de pinos, macadâmia, etc. Pera, tá? Muito linda veio, gente. Aproveita. Porque um dos melhores lotes tenebrosa que a gente já trouxe. Outro material que chegou hoje também é o Dendróbio anosmium alba. Ele veio pequenininho e por isso veio até com desconto. Essa planta normalmente ela custa lá na casa dos 80 reais. Então ela veio em conta. É planta pra florescer agora na próxima época de floração. Ela tem uma característica que ela perde as folhas nos bubosetídeos. É normal acontecer isso. Ela gosta de um cultivo seco e bastante luminosidade. O legal do anosmo, tanto alba quanto tipo ou cerúlia, é que ele perde todas as folhas, carrega com flores de cima a baixo e é extremamente perfumado. Então aproveita. Planta linda, tá gente? Foi o lote mais em conta que a gente conseguiu trazer da anosmo alba. Tudo isso que eu tô mostrando pra vocês, vocês conseguem comprar lá no site maisorquidias.com ou mandando mensagem no WhatsApp que eu vou deixar escrito aí na tela durante todo o vídeo, tá? Olha só o que chegou hoje também, gente. Belíssimos exemplares de Dendróbio densiflorum. Essa planta é sensacional. Ela gosta de um cultivo sequinho, bastante luminosidade. É uma planta de porte muito alto e tá vindo floração. Olha os botõezinhos aí, tá vendo? Tá vindo a ácido de flor do Dendróbio densiflorum. Eu tenho somente 12 vasos dessas disponíveis e confirma se você tá comprando um lote certo, porque eu tenho outro lote lá no site que não está em floração. Então isso vai estar escrito lá no site Dendróbio densiflorum em floração. Ela dá cachos de flores amarelos, muito bonita. É uma planta de cultivo fácil e porte muito grande e ela tem a característica de florescer em bumbos antigos, o que faz dela aí. Quanto mais velha e bem cultivada, mais flores ela produz. Aproveita porque tá muito legal esse lote e Dendróbio densiflorum. Falando de Wanda, eu mostrei Wanda esses dias atrás pra vocês. O pessoal enlouqueceu, comprou muita Wanda. Então chegou a reposição da Wanda vermelha, que é a Wanda Rollonhead, gente. Olha só que legal. Essa Wanda vermelha, ela é a precoce, então ela tá prestes a florescer, tá? Ele mexe bem alguma com haste. Vocês que acompanham o nosso trabalho aí já viram. Eu planto as desse tamanho aqui já com haste. Ela é muito legal porque ela dá cachos com várias flores e é bem vermelhinho, tá? Ela já vai plantada assim no vaso com substrato e você pode escolher se quer manter ela assim ou cultivar com as raízes aéreas sem nenhum substrato, tá bom? O que vai diferenciar, na verdade, é a quantidade de água que você coloca. Nesse cultivo aqui precisa molhar um pouco menos do que quando ela tá totalmente com as raízes nuas, tá? Linda Wanda, gente. Essa daqui é difícil de encontrar a Wanda vermelha. Outro item que chegou, gente, isso aqui, ó, é o Dendróbio kingiano-tipo. Ele veio assim, ó, esse lote, ó. Raiz nua, muda pequena. Tá sendo vendido lá no site lote de dois em dois. Então, você vai comprar, vai receber duas mudas como essa daqui, tá? Plantinha muito bacana pra você ter na coleção. E por incrível que pareça, eu falo às vezes, pessoal, que essa planta, ela tá prestes a florescer. Muita gente acha que não. Mas olha só, eu tenho um exemplar aqui em floração pra mostrar pra vocês. Ó, pequenininho e já com as flores aí, ó. Então, é uma planta super precoce. Você vai levar o kit com duas repetidas. Vou deixar o valor aí pra vocês, tá bom? Vou tentar trazer outras variedades pra vocês poderem variar. Chegou hoje também um bubofilo, gente. Olha que legal. Bufilo não, senhor. Não, é o enciclo. Não, é o enciclo. A lata, né? A lata. Chegou hoje também, pessoal, enciclo a lata. Primeira vez no catálogo. Veio plantada na madeira, assim, ó. Tá bem cultivada, bem enraizada. Planta muito legal. Planta de colecionador. Tá chegando pela primeira vez pra gente a enciclo a lata. Olha que legal, gente. Chegou somente seis toquinhos desse daqui. Ela vai assim, ó. Enraizadinha na madeira. Bonitinha pra vocês. Aproveita, gente. Muito legal. A planta que gosta de um cultivo bem seco. Bastante luminosidade. Em alguns locais, ela beira ali quase que o sol pleno se seu clima não for muito agressivo. Certo, gente? Ainda tem mais novidades que chegaram hoje. Lembrando que você pode entrar lá no site e juntar isso tudo num carrinho de compras, né? Gerar o seu próprio kit. Dá pra pagar no boleto, no pix, no cartão. Como você preferir. Outro material que veio hoje, gente, é uma lélia. Uma mini lélia, gente. Olha que legal isso aqui, ó. Eu vou deixar a foto da floração aí na tela. Olha como elas estão saudáveis, gente. Ela tá brotando pra todo lado. Uma mini lélia muito bacana. E como ela é uma mini orquídea, ela não vai demorar muito pra florescer. Ela já tá num tamanho aqui que ela floresce. Ou seja, nesses brotos que vocês estão vendo aqui, já tem uma altíssima chance de vir floração. Floração bem bonita. Eu vou deixar aí na tela. Muito legal pra você colocar aí na sua coleção. Chegaram 20 vazios dela só. Desculpa, chegou 9 vasos dela só. E talvez não venha mais, porque o produtor tem pouca quantidade lá. Muita coisa legal no vídeo de hoje. Lembrando que a gente pode estender essa conversa aqui nos comentários. Vocês podem escrever aí se vocês tiverem dúvidas, sugestões. Fiquem à vontade, tá? Mostrei um monte de coisa pra vocês. Agora eu tenho esse cruzamentozinho aqui. Muito bonito. Olha só que legal, gente. É uma catileia híbrida de flor pequena. Não é grande a flor, tá vendo? Mas olha como tá bonita. A coloração deu muito boa. Ela deu um trilabelo muito bonito. E tá bem encorpadinha. Tá vendo? Também tá disponível. Chegou somente 6 vazios dela. Lá no site vocês conseguem ver o cruzamento certinho dela. Muito bonita, gente. E ela é azuladinha. Zilabelo cerulia. Muito bacana. 6 vazios dela disponíveis também, tá? Pra comprar, acessa o site ou manda mensagem no WhatsApp que tá aí na tela. Fechando o vídeo de hoje, não podia faltar essa planta monstruosa de grande que veio aqui. Isso aqui, gente, é Dendrobium tirciflorum. Olha como veio bonita demais, tá? É uma planta de porte muito grande, tá? E esse produtor não costuma vender a planta em haste, tá? As plantas geralmente ficam muito grandes, mas lá no cultivo dele elas não costumam florescer. Só que vieram algumas com haste, ó. Tá vendo a haste aqui, ó? Alguns exemplares vieram com haste. Dendrobium tirciflorum do grandão com haste. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Planta de cultivo sequinho, bastante luminosidade. Gosta de substrato à base de madeira. Veio excelente, gente. Veio muito legal mesmo, tá? Essa planta que ela floresce em bulbos antigos, assim como acontece com o daciflorum. E ela fica com um porte muito grande. E abri plantas dessa aqui com bulbos de mais de um metro, tá? Melhor lote de tirciflorum do ano. Chegou essa semana, então aproveita. Somente oito vasos disponíveis, tá? Essas são todas as novidades que chegaram hoje. Mais uma vez, dá pra você acessar o site maisunquidios.com ou mandar mensagem no WhatsApp que tá aqui na descrição do vídeo ou aí na tela pra poder gerar o seu pedido. Lá você consegue pagar no boleto à vista, no cartão em até seis vezes sem juros ou no Pix com 15% de desconto. A gente entrega no Brasil inteiro. Então, você entra lá, faz o seu pedido e aí logo a planta tá chegando aí na sua cidade. Mais uma vez, eu vou deixar pra vocês o convite pra entrar nos nossos grupos do WhatsApp onde tem novidades e promoções todos os dias. Então, você precisa estar lá pra poder aproveitar isso tudo. Certo, gente? Queria agradecer de coração o carinho de todos vocês. Forte abraço, pessoal. E até mais.